Olá! Tem um pessoal aí se juntando a nós. Dan FGG, dá pra ouvir bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Yes! Olá, Lipe! John Degune, Giancarlo, Quiles. Giancarlo Quiles, hello! Bom, vocês todos são bem-vindos. Eu preciso dizer que é um prazer aqui estar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem legal, tá? Dan FGG, dá pra ouvir, né? Então tá bom. Olha só, nós vamos então falar hoje sobre uma coisa bem interessante. É, ele que tá aqui. Ups, agora sim. Primeiro de tudo, deixa eu falar uma coisa. Nós fizemos uma... Ah, que bom, muito bom. Sofia, também bem-vinda. Nós fizemos um convite para o pessoal poder marcar uns amigos. E aí a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Então eu vou começar pelo sorteio. Depois eu já vou falar qual vai ser o tema da nossa live de hoje. O que nós vamos falar que vai ser bem legal. Então não saia daí, tá bom? Eu estou aqui com os papeizinhos. Então deixa eu... Ah, não sai não! Fica aí, Dan. Fica aí. Olha só. Aqui tem os nomes das pessoas que marcaram. Então eu vou colocar aqui dentro do meu pote, tá bom? Para fazer o sorteio bem rapidinho. Então a Sara Ferreira 02. Arroba Sara Ferreira. Vamos lá. Arroba Rick Delianio. Isa Zanelato. Hello. Hello. Jingles. Arroba Jingles. Arroba Sérgio W Filho. Hello. João Deguni. Hello. Emanuel. E-L-P. Emanuel PD. Jorge Filho. Hello. Ó. Arroba T. Ponto Oliveira 01. Sara. Hello, Sara. Marcos. Deixa eu ver quem mais está aqui. Miriam 4281. Vamos lá. Rapidíssimo. Arroba Tom Lofs. Arroba Tamara Oliveira Underline. Vamos lá. Esse pessoal aqui foi o pessoal que marcou alguém na postagem. E vocês que participarem, fazendo perguntas aí, vão poder participar também do sorteio. Qual que vai ser o sorteio? De uma aula ao vivo comigo online. E vai ser bem divertido, hein? Então, não deixe de participar, ok? Participa aí, pra gente poder ver também. Então, olha só. Estão os papeizinhos aqui. Eu vou sortear. Não vou olhar quem que eu vou tirar, hein? Vamos ver quem ganhou a primeira aula ao vivo online comigo. Desse pessoal aí que marcou alguém, ok? Hello, Gabi Paulilo. Tamara Oliveira. Olha só. Muito bom. Tamara Oliveira, então, terá uma aula comigo ao vivo. Vou guardar aqui o papelzinho e depois eu entro em contato com você pra gente marcar essa aula, ok? É, essa Tamara foi bem surtuda. Então, vamos lá. Vamos começar pro que interessa de verdade aqui hoje. É muito bom ter vocês aqui. E hoje, essa live, nós vamos, então, falar um tema de grande importância, tá bom? Como é que vai ser isso? Qual que é a grande importância desse tema que eu vou falar, tá? Aprender inglês com algo que nos interessa. Tá? Então, o que que algo que nos interessa tem a ver com estudar inglês, né? Quando a gente estuda com alguma coisa que a gente gosta, é muito mais fácil de aprender. É muito mais fácil de você adquirir o conhecimento através de algo que você goste, né? Então, assunto que me interessa e que eu acredito que interessa muita gente também, é música, né? Eu acredito que bastante gente gosta de música. E quando a gente ouve a música, a gente ativa algumas partes do nosso cérebro que causam prazer. Então, olha que legal se a gente conseguir juntar inglês com prazer. Em inglês não vai ser mais difícil, não vai ser mais aquele dolorido, mas sim, eu vou me divertir. Vai ser legal eu conseguir aprender de uma forma mais leve, né? Tranquila, tá bom? É o pessoal que tá chegando aí? Muito bom! Sim, Lacerda Web, vai ter mais outro sorteio hoje, sim, daqui a pouco, de mais uma aula ao vivo comigo, online. E aí, você manda as perguntas aí, tá bom? Pra eu poder colocar seu nome aqui no sorteio, tá bom? O João que tá aqui me ajudando hoje, meu auxiliar, meu braço direito aqui, vai anotando todos os nomes de quem fizer as perguntas e a gente vai fazer o sorteio ainda hoje, tá bom? Não, Sarah, você não vai aprender coisas que só se interessam e ficar com o vocabulário limitado, não. Na verdade, quando você aprende coisas que te interessam, você vai poder buscar novas oportunidades, você vai poder buscar novo vocabulário. E isso vai ser muito legal pra você. E música, vamos falar de música, tá bom? Música é legal porque a gente se interessa, todo mundo gosta de música, né? É claro que tem gente que gosta de um ritmo, tem gente que gosta de outro, mas em geral todos gostamos de música. E o mais interessante é que se nós gostarmos de música em inglês, o nosso ritmo favorito, a gente vai poder acrescentar muito no nosso vocabulário, a gente pode buscar novas possibilidades, tá? Hoje, inclusive, eu vou te dar alguns exemplos aqui de como a gente pode aprender com música de uma forma divertida, sem sofrimento, tá bom? Olha só, só pra gente fazer um parênteses rapidinho aqui, vocês têm acesso lá ao meu e-book gratuito, é só entrar lá no blog ou no site, você baixa o e-book de graça, tá bom? Então é legal, ele tem um vocabulário básico, mas que já vai te ajudar também. Nós estamos, eu junto com a minha equipe, nós estamos preparando um e-book novinho sobre entrevistas de emprego, e nesse e-book também vai ter uma parte especial para os comissários de bordo, então como participar de entrevistas em companhias aéreas, por exemplo, e isso vai ser bem importante, aí também vai ser de graça, free, ok? Você vai poder baixar quando você quiser, tá bom? E outra coisa, nós vamos montar aí a nossa próxima turma do curso, tá chegando já, vocês vão ter novidades, aí quem quiser mais informações, mande um e-mail lá para contato, arrobainglesetoyou.com.br, ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo digitar, vou pedir, vamos ver aqui, então olha só, quem quiser para contato, vamos lá, deixa eu digitar aqui, contato, arrobainglesetoyou, inglês pra você, especial pra você, .com.br, tá bom? Quem tiver afim de saber mais sobre o curso, pode me mandar aí, tá bom? E vocês são sempre bem-vindos, todo mundo que está chegando aí é muito bem-vindo, ok? Very, very good. Deixa eu só fixar aqui isso, porque assim todo mundo que chegar vai poder saber qual que é o e-mail para mandar sobre as informações, tá bom? Então vamos lá. Continuando, então, para o que interessa, que são as músicas, ok? Eu tenho aqui o meu caderninho aqui para não esquecer de falar nada para vocês, hein? Olha só, eu já fiz o sorteio da pessoa que ganhou, que foi a Tamara Oliveira, arroba tamaroliveira, e aí eu vou entrar em contato com ela para a gente poder ter a nossa aula ao vivo. Mas voltando para a aula, vamos lá então falar do que a gente precisa, tá bom? Então, sempre que estudamos inglês com assuntos do nosso interesse, a gente pode fazer muitas coisas bacanas, a gente pode ir além, tá? Não só ficar na música, mas também conseguir novo vocabulário, conseguir novas expressões, inclusive aprender a cadência das palavras, o ritmo das palavras e como é que eu pronuncio cada parte, tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui com o seguinte. A gente vai fazendo associações, né, de estruturas que vão nos levar a aprender muito mais rápido, tá bom? Em algumas situações de necessidade também a gente consegue aprender mais rápido, já que eu tenho um foco. Mas como o nosso foco aqui agora vai ser música, então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Olha só, o primeiro benefício que a música pode te trazer... Ah, deixa eu olhar aqui para os dois, tem gente aqui, hello, aqui no YouTube também. Estou me empolgando aqui, esqueci do pessoal do YouTube. Hello, everybody! Então, olha só. O primeiro benefício de a gente aprender com música é que a gente vai conseguir lembrar das estruturas, tá? E o que que é isso? Eu consigo lembrar, por exemplo, de uma pergunta, de uma resposta, a estrutura pronta do inglês. Eu não vou ficar pensando como é que eu falo em português aquela frase, mas eu já vou saber o que eu ouvi naquela música X, Y, Z, tá? Então, olha só. Eu mesma deslanchei no inglês a partir de música. Sabe como? Eu ouvi a música na época, eu vou até mostrar para vocês aqui a música, eu vou tocar um pedacinho. A música se chama My Name is Luca. Uma música antiga, né? Eu era até criança na época. Mas olha só, com essa música eu aprendi várias palavras, aprendi estruturas que até hoje eu uso. E com isso eu deslanchei mesmo, tá? Como que eu vou... Tem bastante gente aí fazendo perguntas, viu, gente? E aí vocês... Eu vou responder algumas daqui a pouco, tá bom? Eu tô vendo aí várias perguntas subindo, mas a gente... Vamos lá. Isso, mandem perguntas para o sorteio também, ok? Daqui a pouco eu vou respondendo, tá bom? Podem mandar que eu vou respondendo daqui a pouco. Olha só. Eu fiz aqui uma... Escrito para vocês poderem anotar. Então quem quiser anotar, pega um caderno, um papel, uma caneta para anotar essa música que eu vou falar agora, tá? Que é My Name is Luca. Essa música foi aquela que eu te disse que me fez deslanchar, tá? Por que que me fez deslanchar? Porque eu comecei a ouvir e naquela época a gente não tinha internet, né? Embora eu esteja com essa carinha nova, não tinha internet. Então, o que a gente fazia? A gente ouvia na fita cassete ainda e voltava muitas vezes para entender o que estava falando. E eu aprendi, eu transcrevia essa letra para aprender, tá? Então vamos lá. Deixa eu... Vou pedir aqui para o João colocar para mim a música. Que é My Name is Luca. E olha só. Enquanto ele coloca a música ali para a gente ouvir, deixa eu mostrar para vocês esse pedacinho aqui, ó. Todo mundo consegue ver? Deixa eu tirar da flechetinha que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó. Ok? Tá bom? Ou tá ao contrário? Dá para ler? Ou tá ao contrário? Vamos ver aqui, hein? Eu fiz com o maior carinho para vocês, hein, gente? Tá ao contrário? Ah, meu Deus! Não sei como virar. Então eu vou ler, tá bom? Então vamos lá. Toca a música aí para a gente, João, please. Vamos ver. Olha só que pena, hein? Não dá para a gente ler, né? Eu acho que no YouTube dá para ler. Ó, vamos lá. Vamos ver. É verdade, tá ao contrário. Pode aumentar um pouquinho. Vamos ver aqui. Olha só. Tá bom, já, João. Ok. Olha só que interessante. Então ele diz assim, ó. A música diz assim. My name is Luca. Então meu nome é Luca. E isso aí a gente já aprende logo de cara, né? My name is Vivian. My name is Paula. My name is João. E aí você continua. E olha só. O Tchelo Diniz aí disse assim. Moro no segundo andar. É verdade. Foi com essa música que eu aprendi. I live on the second floor. E aí eu aprendi que toda vez que eu falo sobre andar, eu vou dizer on the second floor, on the third floor, on the tenth floor. Então no primeiro, no quinto, no décimo andar, ok? E aí também eu aprendi que I live upstairs. Então upstairs é no andar de cima, ok? E aí, ou seja, ela tá falando aqui que ela mora acima do cara, né? Ele tá lá no primeiro andar, on the first floor. E ela lá, on the second floor, ok? E ela ainda diz assim, ó. Yes, I think you've seen me before. Hum, eu acho que você já me viu antes. Então essa música tem toda uma história. E ela me fez aprender bastante coisa em inglês. Olha, é uma pena mesmo estar espelhada aí pro pessoal do Insta, né? Mas pro pessoal do YouTube eu acho que dá pra ver aqui. Vou colocar pro pessoal poder enxergar. Mas dá pra ver espelhada, infelizmente, né? Mas não tem problema. Depois eu mando pra vocês aí a letra, ok? Além disso, a segunda coisa que a gente aprende com a música, né? O segundo benefício de aprender com música é que nós aprendemos palavras diversas em contextos diversos. Ou seja, de repente a gente usa a mesma palavra só que em contextos diferentes ela vai significar coisas diferentes. Eu inclusive fiz uma postagem há pouco tempo e o que aconteceu aí com essa postagem? Eu falava sobre a Aretha Franklin, né? Que faleceu esses dias até. E ela cantava uma das minhas músicas favoritas que é essa daqui. Que eu fiz bonitinho pra vocês, não parece? Mas olha só. I say a little prayer for you, ok? E o que é isso daí? Eu faço uma oração pra você, tá? Então, logo no começo... Vamos tocar aí pra eles, João, um pedaço. Ok? Logo no comecinho, essa música é muito boa. Além da gente poder... Vamos ouvir um pedacinho, já vou falar dela, tá bom? É uma das minhas músicas favoritas. Eu adoro música velha. Tá bom já, João? Olha só. Que interessante, né? Essa música é muito boa, tá? Já vou pegar um ponto dela específico, mas se você quer aprender a falar no presente, que a gente ouça essa música. Ela é toda inscrita com ações aí que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Então, logo no começo ela diz... The moment I wake up... Então, desde o momento que eu acordo... Eu já tô passando a maquiagem já. Que eu acordo... Before I put on my makeup... Antes de eu passar a minha maquiagem... I say a little prayer for you. Ou seja... Eu faço uma oração pra você, tá? Essa música tem um fundo aí romântico, embora ela tenha sido escrita pro pessoal que estava no Vietnã, né? Então, pra incentivá-los e tudo mais. Mas olha só. O que eu quero pegar dessa música especificamente, tá bom? Ah, yes, João Deguni. Melhor cantora ever. Yes, she was. E essa música é uma das minhas favoritas. É muito linda. Eu amo essa música. Mas olha só. Make up, ok? Eu vou até escrever aqui pra vocês que tem uma palavrinha que é... Make up. Olha só. Make up. O que é make up? Ela tem vários significados diferentes, ok? E... Pera aí que nós vamos dar um jeito nesse dog aí que está latindo. Olha só. Make up, neste contexto, significou maquiagem, ok? Então, hoje em dia, por exemplo, quando você vai comprar uma maquiagem em algum lugar, está lá make up, ok? Tem várias empresas aí que vendem já com esse nome make up. Mas o make up também pode significar outras coisas em lugares diferentes. Se ela estiver num contexto diferente, essa palavra pode significar coisas diferentes, ok? Por exemplo, o make up pode significar to forgive someone, ou seja, perdoar alguém, ok? Pode ser que signifique isso dependendo do contexto em que ela esteja. Make up também pode ser a maquiagem, que a gente acabou de falar. Make up pode ser inventar, contar uma história inventada. Pode ser ainda. To make up compensate, compensar alguma coisa. E tem mais um tantão de significados. E olha só que bacana. Alguém pode escrever o nome da música aí pra mim? É I say a little prayer for you. Na verdade, ele termina no prayer. I say a little prayer, ok? Eu faço uma oração, ok? Se alguém puder escrever pra mim, eu agradeço. Please. E olha só. Nessa música, então, nós temos o make up com essa ideia de maquiagem, ok? Então, antes mesmo dela acordar, quer dizer, antes mesmo dela acordar não. Antes mesmo dela se maquiar, logo que ela já acorda, ela faz uma oração do amado. E também, neste caso aí que a gente tá falando, era uma oração pro pessoal que tava no Vietnã, ok? Please, João, escreve aí pra gente o nome do amor. E o nome da música, tá bom? Isso. Thank you very much. Very good. Olha só. Agora, terceiro benefício ao ouvir uma música. O que a gente pode aprender com a música? É claro que a gente vai estar ouvindo, treinando o nosso ouvido, praticando, melhorando. Quanto mais a gente ouve, melhor a gente fala, ok? Então, isso é uma coisa ligada na outra. Não tem jeito, tá? E olha só. A gente vai treinar os linking sounds. O que são linking sounds? São aquelas coisas que a gente ouve um americano e fala assim, meu Deus. Ouve em inglês e fala, o que será que esse cara falou? Porque ele juntou tudo, não entendi nada. Eu só entendi yes. O resto da frase eu não entendi nada. Ok? Então, olha só. Vamos lá, que eu vou tocar agora mais um pedacinho de uma música. E eu quero ver quem é que se arrisca a dizer o que ela está sendo, o que está sendo falado nela. Tá bom? Essa música se chama Budapest. Budapeste. Um dia, um aluno meu me parou e falou assim, ô, teacher, me diz uma coisa. O que aquele cara fala? Adubido. Eu falei, hum, não sei. Essa música será que é africana? Adubido. Pensei nisso. Mas vamos ver se você se arrisca. A gente vai trocar aqui um pedacinho pra você. E vamos ver se você se arrisca a me dizer o que é que está escrito. Vamos lá? Vamos ver. Olha só, hein. Ouve aí. Essa parte é... Não, a gente não vai ter essa questão. Vamos ver o próximo, hein. O que é isso ele falou nesse final aí? Vamos ver mais um pouquinho. Eu não sei decorar a música, ok? Vou pôr aqui pertinho. O que ele falou aí, nesse pedaço? Que meu aluno perguntou. Ô, pro, o que significa dadibido? O que será? Vocês se arriscam a dizer o que ele disse? Alguém, 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 alguém. Sem copiar lá do... É, deixa o dog, né, Eduardo? Eduardo Longeva lá no YouTube disse. Deixa o dog. Esse dog hoje é uma cachorrinha boazinha. Mas hoje ela está ouvindo a minha voz. Ela resolveu dar o ar da graça aqui. Ah, Sofia Paulilo! Você foi ver isso daí onde, hein? Aham! Isso, é isso mesmo. Eu deixaria tudo por você. E ele fala assim, ó. Eu escrevi bonitinho pra você, ó. You, you, I'd leave it all. I'd leave it all. I'd leave it all. Ok? Ele junta tudo. Ele faz... I'd leave it all. I'd leave it all. Ok? Então, virou uma palavra só, um negócio só. E o aluno, quando ouviu, falou... Da-di-di-do. Ok? Então, olha só. Ah, se fosse Bob Marley, você sabia, né, Tom Lopes? Ah, eu também. Aliás, Bob Marley é uma das sugestões que eu vou te dar já já pra você fazer transcrição de música, que é muito bom. Ok? Então, olha só. Você viu só? Então, por você, lá na música do Budapest, por você, eu deixaria tudo. Ele fala assim, I'd leave it all. Ok? Esse aí, I'd leave it all, é tudo juntinho, né? Ele juntou todos os linkings saldos numa coisa só. Quando que eu aprenderia isso? Só mesmo com muita prática, né? Ai, gente, olha só. Lembra de fazer as perguntinhas aí pra mim depois, hein? Eu vou fazer um sorteio das aulas ao vivo, ok? Não se esqueçam, hein? Olha só. Próxima música. Eu quero ver. Não vou falar o nome da música agora, hein? Vamos ver quem é que se arrisca a dizer o que tá sendo dito nessa música. Outro desafio pra vocês, hein? Vamos lá. A música, não vou falar qual é o nome, pra vocês não estarem tentados a buscar aí a letra, ok? Mas eu quero ver quem é que se arrisca a me dizer o que foi dito nessa letra. Vamos lá. Tem um pedacinho aqui no começo. Essa música teve muitas paródias. Ah, gente, fizeram paródia pra caramba com essa letra. Mas vamos lá, hein? Vou pôr um pouquinho aqui pra frente. Vamos ver. Vou pôr aqui. Vamos ouvir, hein? Hello, Jussara. Marcia, Marciana, Deller, Fieda. Olha só, vamos ouvir, hein? Vou pôr de novo, hein? Só esse pedacinho pra gente ver. Eu quero ver a primeira frase. Ah, é? Falei junto, peraí. Vamos de novo. O que que esse cara falou? Hum, e aí, gente? É, Celo Diniz, o que que você falou? Vamos lá que eu perdi aqui a frase. Deixa eu ver aqui. Ah! Ah! A Isabela disse, I'm in room. Hum, quem mais se arrisca? O Maiuston disse, estou errado? Hum, olha só. Fizeram uma... In my room, a Sofia disse, camarão. Camarão? O Tom Lopes disse, camarão. O amor wrong. Ok. Quarto. I'm in my room. Ok. Olha só. Muita gente fizeram uma paródia bem engraçada falando, acho que era mais ou menos assim, I'm in my room. Alguma coisa assim, né? Eu sou marrom, sei lá. Ok? E muita gente ouve, I'm in my room, eu estou em casa. I'm home. Ok? Mas a letra, na verdade, é... Escrevi aqui, ó, tão bonitinho pra vocês. Vou ter que escrever tudo espelhado da próxima vez. Olha só. Am I wrong? O pessoal do YouTube consegue ver aqui. Vamos ver. Isso mesmo, Celo Diniz. É isso aí. Então, am I wrong? Como é uma pergunta, olha só. Am I wrong? Deixa eu pôr aqui pro pessoal do YouTube. Então, olha só. Am I wrong? Como é uma pergunta, eu coloquei o am lá na frente. Então, olha só que legal. Eu aprendo com música. Eu não preciso ficar preocupada assim, nossa, eu tenho que inverter quando I'm able to be, quando eu não sei o quê. Eu aprendo com a música. Quando eu quero dizer, eu estou errado? Eu posso perguntar, am I wrong? Eu estou errado. Am I wrong? Eu estou cansada? Am I tired? Eu estou feliz? Am I happy? Eu estou triste? Am I sad? Ok? Então, olha só. Eu só troco de lugar e faço a pergunta. E tá tudo certo. Então, olha só como aprender com música. É tão bacana. É tão divertido, né? Então, olha só. A gente fez, então, aqui essa brincadeira aí com esse am I wrong, né? Que a gente podia ter falado tanta coisa. Até camarão saiu aí no meio, né? Muito bom, muito bom. E olha só. E como é que eu faço? Agora eu vou dar uma dica preciosa aí pra você. De como você pode aprender com inglês com uma técnica, tá? Então, como é que eu fiz? Como é que eu faço até hoje pra aprender? Se eu tenho alguma noite... Se eu tenho alguma noite ali, noite, falei. Se eu tenho uma língua que eu estou aprendendo, então a música me ajuda muito, tá? E como é que eu faço em outras línguas também quando eu aprendo, tá? Então, uma dica. Você pode pegar o refrão ou uma parte da música que você ache que é mais fácil. E você pode tentar transcrever. O que é transcrever? Você ouve como se fosse um ditado, aquele ditado dos nossos de escola. E você escreve essas palavras em inglês. E depois, é claro, você pode conferir. Hoje na internet a gente tem tudo pronto, né? Ó, só lembrando, pessoal, daqui a pouco terá o sorteio, hein? Só mais alguns minutinhos e eu já vou fazer o sorteio da segunda aula ao vivo, ok? Então, olha só. Daqui a pouquinho eu volto pra responder algumas perguntas também, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu pego o refrão e eu tento escrever esse refrão, tá? Aí você fala assim, ah, mas o que isso vai me ajudar falando? Tudo, tá? Tudo como? Você vai poder escrever, você vai poder fixar. Porque muita gente pensa que escrevendo a gente não vai aprender nada. Vai sim, tá? Porque você vai ler também o que você escreveu e depois você vai conferir. Então, isso é magnífico. Ah, Sabrina! Não fique triste. Nós estamos no Insta também, ok? Mandem perguntas aí, ok? É, sobretudo dos que estão no YouTube que conseguem ler as frases, né? O pessoal do Insta não consegue. Tá tudo espelhado. Perguntaram aqui, que sorteio? Gente, olha só. O sorteio é de uma aula ao vivo comigo, VIP, tá? VIP Class. Que eu vou fazer pras pessoas que participaram, que fizeram perguntas aí durante a nossa live, ok? O João tá aqui me ajudando a fazer todos os papeizinhos aqui. A gente tá fazendo um papelzinho mesmo pra ser mais rápido, tá bom? Mas eu vou sortear já já. E olha só. Esse exercício que eu acabei de falar, de transcrever, é um exercício poderoso. E faz você aprender de verdade, tá? Faz de verdade você aprender, porque você fixa aquilo que você tá ouvindo. E como muitas vezes você tem o trabalho de ouvir, reouvir, ouvir de novo. Às vezes na primeira vez você não consegue. Você vai ter que repetir várias vezes, né? Normal. Não desista, tá? Persista com isso. É uma técnica muito boa pra você aprender inglês. E que vai te ajudar muito, ok? Vai te ajudar muito, muito, muito. E olha só. Outra dica. Ah, já estamos... Meu tempo tá quase acabando aqui, mas tá bom. É, olha só. Outra dica, gente. Escolha uma música que você goste. Porque que nem eu, por exemplo. Eu gosto de música velha, né? Eu adoro essas músicas velhas. Adoro o Bee Gees. Adoro a Rita Franklin. Adoro o Beatles. Ah, eu acho demais. E gosto também de algumas músicas novas. Tem umas músicas que pegam no ouvido da gente. Ai, aquela de agora. Kirky, do you love me? Na, na, na. Jesus. Ela tem um monte de palavrão, mas aquela música fixou minha cabeça, hein? Jesus, ok? Ai, Jesus. Então, olha só. Vamos lá. Então, escolha as músicas que você gosta, tá? Isso é importante. É importante você escolher também músicas mais lentas no começo, né? Por quê? Se você tá aprendendo, se você ainda não domina tudo o inglês, é legal que você tenha música mais lenta. Por quê? Porque aí você consegue entender melhor as palavrinhas, uma por uma, ok? Se você pegar um rock pesado, por exemplo, se você pegar metálicas, se você pegar quês, sei lá, imagina, né? Country music é boa também de aprender, mas embora eles tenham bastante link em sounds, mas é muito boa. E arrisque-se, tá? Se a gente não arriscar, a gente não sai do lugar. Olha só, hoje eu tive uma aula com o pessoal do Irã. Olha que bacana, foi demais. Cinco alunos do Irã tiveram aula comigo hoje e eu achei incrível, porque eles não se sentiram intimidados de conversar com uma brasileira e isso foi uma experiência incrível pra mim e pra eles também. Alguém disse aí que gospel é uma boa. Verdade, é muito bom de aprender com gospel, é really good. Ah, a internet é gírias, é verdade, gírias também. Mas eu já volto aí pra responder algumas questões pra vocês, tá? Mas olha só, arrisque-se. E uma coisa interessante, vou dar três músicas aqui que são simples, tá? De tirar a letra. Inclusive a Sabrina, minha aluna foférrima, que tá no YouTube agora. Ela me disse, eu tô tirando a letra do How Deep Is Your Love, do Bee Gees. Eu falei, ah, adorei! Porque é uma das minhas músicas favoritas também, né? E essa música é muito boa pra você aprender, por exemplo, how deep, quão profundo. How tall, quão alto, qual o tamanho, qual a altura. How big, qual a grandeza, né? Qual o tamanho daquilo, se é grande, se é pequeno. How far, qual a distância. Então essa música, How Deep Is Your Love, é muito boa pra você aprender inglês também. Digita aí pra mim, João, please. How Deep Is Your Love, se alguém quiser. Eu não vou digitar aqui agora, tá? Mas o João vai me ajudar. Então, How Deep Is Your Love, muito boa do Bee Gees, pra você tirar a letra, tá? Outra música muito boa é Hello, dos Beatles. Essa eu não sei cantar decor by heart. Eu não sei cantar by heart decor. Mas ela é muito boa pra você aprender também. Coloca aí, João, please. O João tá me ajudando. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o João, tá bom? Ele vai fazer um hello aqui pra vocês. Então, Hello, dos Beatles, é muito boa. E a outra, que até o Tom Lopes sugeriu aí, se fosse Bob Marley, ele saberia, né? Is This Love, ok? Essa é uma outra música muito boa. Que tem pergunta nela. Is This Love? Isso é amor, ok? Is This Love? Põe aí também, João, please. Is This Love, ok? E aí você tem um tantão de músicas aí. The Weekend. Alguém me perguntou aqui, ó, The Gressonovich. Como é que se pronuncia The Weekend, ok? The Weekend. Fim de semana, ok? The Weekend. A banda. Very good. A banda. A banda. The Weekend. Então, significa o fim de semana, ok? A banda chama o fim de semana, ok? Bom, deixa eu ver agora aqui com o João. Vem cá, João, só pra falar hello pro pessoal. Pro pessoal te conhecer rapidinho. O João é meu editor de vídeos. Ah, hello! Isso, Tom Lopes. Is This Love. Very good. O The Weekend, a banda, só tem um E a menos. Ah, tem um E a menos. Mas fala a mesma coisa, ok? The Weekend. Ok? Vamos lá. Isso, very good, Tom Lopes. Acertou mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu passei algumas perguntas. Eu não consegui acompanhar todas, né? Mas... Ah, é verdade, William. Fazolo William. É verdade. Esqueci da Adele. A Adele é ótima pra você aprender, porque ela fala bem tranquilo. O inglês dela é muito limpinho. É muito bom. E você consegue tirar a letra com facilidade. Verdade. Tem tanta gente aí que a gente consegue... Tem vários... Se vocês forem lembrando de outras pessoas, de outros cantores, vocês lembrem, pode postar aí, tá bom? Pode escrever aí. É... Que ajuda muito. Então, ó. Bee Gees. Bob Marley, às vezes, junta algumas coisas. Mas... Ele é muito bom também pra gente aprender. Beatles, algumas músicas. Ed Sheeran. Yes, Ed Sheeran é fácil, sim. Eu gosto do Ed Sheeran também. Aquele Shawn Mendes já não é tão fácil. Eu acho que ele engole umas palavras, às vezes. The Hill Song. Verdade. The Hill Song. Perfect. É gospel, né? É verdade. Muito bom. Eu gosto também. Gosto muito. E até estive lá em Cape Town. Na Hill Song. Foi muito bom. Gostei muito. Então, olha só. Vamos lá. João, você conseguiu pegar algumas perguntas aí pra eu poder responder? Ah, Yesterday dos Beatles também. Tem aquela música do Queen também. Queen é rápido. Mas aquela música We Are The Champions é uma música muito famosa. E a Willie Nelson. Yes. Very good. Very good. Aquela We Are The Champions. Todo mundo conhece o refrão, né? We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting to the end. E a gente vai continuar lutando até o fim e tal. O começo da música é muito fácil de tirar também. Então, música pra treinar com foco total. A gente aprende inglês com música, sim. Tem gente que diz que não, mas eu afirmo que sim. Isso aconteceu comigo. Me ajudou muito na minha vida a música. Inclusive, no italiano, quando eu aprendi italiano, aprendi... A minha professora fazia toda a aula uma música. Então, a gente aprende com música, sim. E a gente aprende linking sounds. A gente aprende como pronunciar melhor. A gente fixa as palavras na nossa cabeça, as estruturas também. Então, ai, não canto bem não, Tom Lopes. Eu arrisco aqui essa minha vozinha fininha, né? Mas, ok. Então, olha só, gente. Hoje eu ia falar também sobre entrevista de emprego. Mas é tanta coisa pra gente falar. É um assunto tão delicado e com tantos detalhes que ficaria muita coisa pra eu falar nessa live, né? É sobre... Last case of your jam. Yes. Very good. It's perfect. Yes. Really good. Ficaria muita coisa pra gente falar sobre entrevista de emprego também nessa live de hoje, ok? Então, já vou deixar o convite pra você. Semana que vem, 8 horas, na terça-feira, nós vamos fazer uma live de novo, um aulão como esse. Só que sobre entrevistas de emprego, ok? E também entrevistas pro pessoal aí que quer ser comissário de bordo, que tem algumas perguntas específicas, mas também podem ser usadas em entrevistas normais, ok? Por que que eu não vou falar sobre a entrevista de emprego hoje, de novo? Em conta dos detalhes. É uma coisa que a gente tem que conversar muito sobre isso. Eu até preparei três perguntinhas aqui, mas a gente não vai ter tempo pra falar sobre isso hoje. E, além do mais, gente, olha só, né? Espelhadinho assim, não vai rolar, né? O pessoal aqui do YouTube tem privilégios, né? De conseguirem ler tudo bonitinho, ok? Olha só. Ops, deixa eu pôr mais pra cima aqui, o pessoal do YouTube conseguir ver. Então, olha só. Semana que vem, terça-feira. Ai, vão te ligar, Rafael? Entra em contato comigo aí, me manda um direct pra eu poder te ajudar, tá bom? Eu vou falar, eu vou falar sobre a... William e Mel. Wiliane, Wiliane e Mel. Eu vou falar, eu vou falar sobre os comissários de bordo, sim. Inclusive, o e-book que eu vou lançar é sobre comissários de bordo também. Previstas para comissários nas companhias aéreas internacionais. O e-book tá saindo fresquinho. Se você quiser, manda um direct pra mim, tá bom? Me manda um direct aí, quem quiser conversar comigo, ou contato arroba inglesiu.com.br pra eu poder atender vocês com mais tranquilidade, tá bom? Pra gente não perder o tempo aqui da nossa aula falando sobre isso, tá? Isso, me manda um direct e vai ser demais, tá? E eu vou lançar esse e-book. Todo mundo que quiser pode baixar depois. Eu vou mandar pra vocês aí, fresquinho, primeira mão, tá bom? Mas, muito, muito bom aqui com vocês. Eu vou fazer o sorteio de mais uma aula ao vivo, né? Comigo, online. Claro, tem que ser online, porque tem alunos em tantos lugares aí, tantas pessoas em tantos lugares diferentes, né? Tem meus alunos lá de Linhares, no Espírito Santo. Tem os meus alunos de Unework, pertinho ali de Nova York, né? Hum, transporte de passageiros. Tom Lopes, boa ideia. A gente vai fazer uma live sobre isso também, tá? Eu pretendo fazer live agora toda semana pra ajudar o pessoal aí com dicas preciosas de como estudar, de como fazer, de como a gente pode melhorar nosso inglês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Tem um tantão de gente que eu vou pôr aqui no pote. Vamos lá. A primeira aula ao vivo, então, foi pra Tamara Oliveira, arroba Tamara Oliveira, underline. E eu vou entrar em contato aí com ela, ok? E agora eu vou colocar esse povo todo aqui, hein? Vamos lá. Tá aqui tudo no papelzinho. Eu não vou olhar. Vamos ver aqui todo mundo que tá aqui. Pra gente fazer um sorteio. Adoro fazer sorteio. Vamos lá. O pessoal do YouTube, ó. Também. Todo mundo aqui, ó. Blá, 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 blá. Ah, a Sabrina disse Whitney Houston. Yes. Também. Também. William, William e Mel. Tá aqui também. To you, inglês for you. A Joyce Maggie perguntou. Qual que é a diferença entre inglês to you e inglês for you? Tem alguma diferença, mas o nosso inglês... Ah, tá aqui, ó. É que eu tô escondendo, João. O João tava brigando comigo, eu tô escondendo o pote. Olha só, o nosso inglês to you é exatamente porque sou eu e você. Inglês personalizado, tá? Por isso que é dois. Pra duas pessoas, não for. Porque o for também indica pra mais pessoas, tá? Então, vamos lá. Todos no pote. O João disse que eu sou o Tantan. Não sou o Tantan, ok? Vamos lá. Eu vou... Tantan. Ah, é Tantan. Ok. Vamos lá, hein? Good luck for everybody. Não, eu não vou mostrar. Eu tô olhando pra cima, ó. Se não... Ó, tá aqui o pote, ok? Vamos lá. A pessoa que ganhou a live, uma aula ao vivo comigo, foi... Nossa, que maravilha. Se eu conseguisse ler a letra... Ó, gente, é sério. Olha isso aqui. Isso aqui é letra? Isso aqui é handwriting? Olha isso. Quem foi que escreveu isso? Alguém consegue entender essa letra? Olha aqui o pessoal do YouTube. Vamos ver se eles conseguem decifrar o que tá escrito. A criatura que escreveu... Escreveu em grego. A gente tá falando em inglês, mas a criatura escreveu em grego. E aí, gente? Vamos ver. Eu acho que foi Lacerda Webb quem escreveu. Lacerda Webb, come here to help me, please. Porque ele escreveu em grego. Eu não consigo entender o que tá escrito. Isso tá em hebraico, Tom Lopes. Yes, em hebraico. It's in Arabic. In Arabic. Em árabe, provavelmente. Porque tá escrito aqui com uma letra que não entendo. Eu acho que é Taogressotvich. O que que tá escrito aqui? I have no idea. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. João, me ajuda. Taogressotvich. Ah, tava aqui, ó. Vamos ver quem é o nome da pessoa. É TH. Isso, é você. Isso, esse daí. Taogressotvich. Não sei como é que fala isso. Como é que é seu nome? Pra eu poder saber, ok? Ah, Taogressot. Very good. O Taogressotvich. Very good. Perfect. Ó, gente. Não foi porque eu não quis, tá? Mas a letrinha aqui tava cruel, hein? A letrinha aqui. Impossível de ler, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Ó, eu entro em contato com vocês aí pra gente marcar a nossa live. Nossa aula ao vivo online, ok? É... É, Joyce Mag. Que sortudo. É verdade. Muito sortudo. Muito sortudo. De onde que você é? Tagresson. Tagresson. De onde você é? Você nunca ganhou nada? Você acabou de ganhar. Olha aí. Você ganhou a oportunidade de começar a estudar inglês. Vai fazer uma aula comigo ao vivo. E vai ser muito, muito bom. De onde que você é? Vamos lá. Você queria essa aula também, né, João Degoni? Hum, ok. Fala de onde que você é. Hum, vamos ver. Tá, Agresson. Cadê você? Sete Lagoas. Minas Gerais. Eu conheço Sete Lagoas. Ai, uma delícia lá. Muito bom, muito bom, muito bom. É perto de Lagoa Santa, que também é um lugar muito, muito bonito. Gente. Ah, Rafael. Me manda um direct lá pra gente conversar, hein? Ó, semana que vem, você ganha essa aula, hein, Tom Lopes? Vamos lá. O Rafael comentou ali em cima que vai ter daqui 15 dias uma entrevista. Ah, eu vi, eu vi. É. Ele vai me mandar um direct pra gente conversar. Então, olha só, gente. Foi um prazer, muito bom. It was my pleasure to be with you. It was really good to be with you today, ok? Foi muito bom ter vocês aqui comigo. E a gente vai conversar na próxima aula sobre entrevista de emprego, tá bom? Quem quiser mais informações sobre o meu curso, pode me mandar um direct ou um e-mail pra contato, arroba inglestil.com.br. Quem quiser o e-book também pode baixar, ok? Vai ser bom pra você. Mesmo que seja um vocabulário ainda básico, vai ser muito bom pra você melhorar seu inglês. Preparem-se para o e-book próximo que está vindo aí sobre entrevista de emprego, principalmente para os comissários de bordo, que eu vou fazer uma coisa com muito carinho para esse pessoal, para os flight attendants. E outra coisa, já sei que meu tempo está esgotando, esse pessoal fica me mostrando o horário toda hora, que meu negócio está acabando. Ah, poxa vida, eu queria ficar aqui umas duas horas, mas não posso. Tem gente me esperando. Olha só, e mais uma coisa. Que se, até que eu ia falar. Bom, e se você quiser uma aula experimental comigo, também me mande um direct aí, para a gente poder conversar. Ah, e uma coisa muito importante. A nova turma do curso, do meu curso online, está chegando, hein? Tem gente que já está na turma e tem gente que está chegando. Se você quiser participar do curso, me mande um direct também, porque vai ser muito legal, ok? Gente, bye bye, have a nice week. See you on Tuesday, ok? Vejo vocês na terça, see you on Tuesday. Deixa eu falar um hello aqui para o pessoal. O Renato disse, o Renato Mendes disse, bad time, yes, é hora de ir para a cama já, né? Eu não vou para a cama agora ainda, não vou dormir ainda não. Ainda tenho... Vou salvar a live, pode deixar que eu vou salvar a live, ok? A live é Leap Health Time, eu acho, né? Vou salvar, pode deixar, ok? Muito bom ter vocês aqui, gente. A gente se vê, então, na próxima live, terça-feira, vocês já estão convidados. Eu vou relembrar, tá bom? Mas vocês já estão todos convidados para a nossa live sobre interview, sobre entrevistas, ok? Vai ser muito bom, tá bom? Gente, bye bye. See you soon. Kisses. Xoxo. 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 Kisses and hugs, ok? Para vocês tenham... Have a good night. Bye bye. Tchau.